Temos hoje aqui um lindo toca-discos da Pioneer, uma PL 12D, toda estilizada, mas com a manutenção da sua originalidade também. Então a gente vai vendo aqui, a traseira lindíssima, tudo novinho, dobradiças em excelente estado. A gente vai ver as duas aqui, a outra lateral, a gente vai ver os cabos também de áudio originais, com os seus conectores originais, inclusive de aterramento, e cabo de força também original. A gente vai ver aqui, ainda com a marca da Pioneer no plug. Então cabos de qualidade, um equipamento, a gente já dá um visual aqui por cima, a gente vai ver um equipamento que está lindíssimo. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente volta já já para ouvir esse lindo aparelho. Já virei aqui o toca-discos, e agora a gente vai poder ver a beleza do equipamento na parte da frente. A gente começa pela lateral, a gente sobe aqui e vê a tampa está nova, não tem riscos, não tem nenhum defeito. E a parte da frente aqui, emblema da Pioneer, e uma frente muito, muito linda. A gente está vendo aqui a outra lateral. Eu vou abrir aqui a tampa, para a gente ver que a tampa fica levantada, dobradiças com pressão. A gente vê aqui o estado das dobradiças. A gente vê que não tem trincos, não tem nenhum defeito para ser assinalado. A gente vai ver a mesa do aparelho, tanto a parte metálica quanto a parte de madeira, em perfeito estado. Aqui a alavanca que troca a velocidade, 33, 45 rotações. A gente vai vendo aqui um prato muito lindo. Tapete, círculo metálico aqui no centro, pino central. Tudo muito, muito bonito mesmo. A gente está vendo aqui a alavanca que inicializa, e abaixa o braço também. E aqui, o verificador de posicionamento da agulha, para que não tenha aquela pecinha que você já faz a medição. Então você tem uma aqui já no próprio equipamento. É um luxo de aparelho mesmo. Ele vem aqui com adaptador para 45 rotações. E a gente vê a tradicional torre aí, super linda, com handskate. Aqui o peso, aqui o compensador, os pivôs, tudo muito bonito no equipamento. Aqui é onde estaciona o braço, ele é por pressão. Eu vou levantar aqui, caixa por pressão. É também original. E esse aparelho está equipado aí com shell da Pioneer mesmo, com haste alongada. E uma cápsula e agulha da Audio-Técnica. Agulha nova, cápsula nova, tudo novinho, muito legal. Então é um aparelho muito bem equipado. Visto isso, a gente vai partir então para a execução do disco. Eu vou colocar aqui um disco para a gente poder apreciar. A gente vai então fazer o acionamento aqui. Ele já rotaciona. Certo? Acionou, rotacionou. Você leva o braço até a posição inicial do disco. E abaixa aqui. Ele já assentou ali na primeira faixa. Vai começar a execução. Está aí, ó. A gente vai vendo aí a estabilidade do prato. Canal, lado direito. Canal, lado esquerdo. O aparelho funcionando muito bem. Então, se você quer mudar de faixa, né? Você vai levantar aqui, modificar aqui para a faixa desejada. Eu vou pôr aproximadamente em uma faixa aqui. E você abata. Mesma coisa. Se quiser mudar para uma outra faixa. Esse aparelho, como ele é todo manual, quando ele chegar no final, ele não retorna, gente. Ele fica parado aqui na faixa de segurança do disco. Está certo? Então, a gente pode fazer um teste aqui. Aqui para o lado, aqui. Então, ele chegando no final, ele vai ficar aí nessa posição. Não vai sair daí. Está certo? Então, a gente está apresentando aqui para vocês essa linda PL-12. Em excelente estado e funcionando perfeitamente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. A gente se encontra aí no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos. Até lá. Um grande abraço a todos.